O Eduardo colocou em dia os nossos salários, para nós foi muito importante. Esse Devolve CMS mostra que o Eduardo Leite está comprometido com a nossa população. É uma renda extra que está vindo para todas as famílias de baixa renda, assim como está ajudando várias famílias, está me ajudando. Referamos essa obra há 65 anos e vimos ela concluída em 2020, exatamente no governo Eduardo Leite. A ERS-407 deixa de ser um projeto e passa a ser uma obra. Há muitos anos era prometida, mas é a gestão atual que está realizando. Ele visualizou que na nossa região precisávamos de ter leitos de UTI. Se nós pudemos fazer a transição de uma estrutura de 42 leitos para 114 leitos. Quem recebe o seu salário em dia, quem foi atendido num novo hospital, quem vê a força da nossa agricultura e pecuária na Expo Inter, quem abriu o seu negócio com juros zero, ou quem viu o governo devolver parte do ICMS para as famílias de baixa renda, sabe que o Rio Grande está no rumo certo. Mas eu sei que precisamos fazer muito mais. E precisamos fazer os avanços chegarem para todos. E é por isso que eu preciso do seu voto e da sua confiança. Porque ninguém faz nada sozinho. Nele eu confio, boto o pé e conheço, usa a cabeça e o coração. Fizemos juntos e é só o começo, faremos muito mais com a reeleição. É claro que o Estado ainda tem muitos problemas. Mas basta comparar o Rio Grande de antes do Eduardo com o Rio Grande de hoje para perceber que a gente já avançou em muita coisa. Antes eram 62 municípios sem acesso asfáltico. Até o final do ano, só 19 não terão obras. Antes, o Rio Grande tinha 1.507 leitos de UTI. Hoje aumentou 20% para 1.815. Antes eram 30 mil roubos e furtos de veículos por ano. Hoje é menos de 14 mil. Foram quatro anos de vitórias, mas também de dificuldades. Porque não foi fácil governar com uma pandemia, com a maior seca dos últimos 70 anos, com uma grave crise econômica no país. Avançamos sim, mas ainda temos muitos problemas que precisam de soluções. E são essas soluções que estão detalhadas aqui, no nosso programa de governo, Crescer Juntos. Agora, com o Estado equilibrado, vamos crescer mais e gerar mais oportunidades. Nos próximos quatro anos, vamos colocar as pessoas no centro de um novo modelo de desenvolvimento com cinco grandes prioridades. Melhorar a qualidade da educação e do aprendizado, nossa principal meta para o próximo governo. Fazer do Rio Grande do Sul um polo nacional de qualidade no atendimento à saúde. Combater incansavelmente a pobreza, especialmente a pobreza infantil. Apoiar o agronegócio, a agricultura familiar e enfrentamento dos ciclos das secas, e crescer com inovação, transição energética e sustentabilidade. Em nossos próximos programas, vamos avançar em cada um desses pontos. E também numa outra grande prioridade que temos. Continuar espalhando paz, amor e união. Juntos, vamos fazer do nosso Rio Grande o melhor Estado do Brasil para se viver. Esse Rio Grande me apaixonou E o meu voto é minha prova de amor Tô perdoado Tô perdoado Tô perdoado O Eduardo pra avançar em paz Com Gabriel, porque juntos somos mais Tô perdoado 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 Tô perdoado